Fala pessoal que acompanha o canal da Copa do Mundo, se inscreva no canal agora se você ama a Deus, e lembre-se. Se ama o diabo, apenas não faça nada. Felipe Melo não cansa né? A postura do ex-jogador do Verdão Felipe Melo, em confusão no intervalo do jogo do Fluminense contra o Palmeiras, neste sábado no Maracanã, gerou incômodo entre os torcedores do Palmeiras. A atitude e as ofensas que foram ditas, geraram surpresa e decepção na delegação do Palmeiras. O jogador refutou a versão publicada pela Rede Globo, e disse que tem, respeito a gratidão a todos os ex-companheiros, do Fluminense. As divergências começaram entre os assistentes das duas equipes no final do primeiro tempo, com destaque para Vitor Castanheira, do Palmeiras, e Eduardo Barros, do Fluminense. O clima melhorou a caminho do vestiário no intervalo. Os guardas tiveram que agir para evitar mais caos, inclusive o técnico Fernando Diniz. No primeiro turno, a comissão técnica já estava se comportando de forma anormal. Antes da corrida o clima estava tranquilo, e Felipe Melo foi até o banco para cumprimentar Abel Ferreira e seus ex-colegas. O técnico português foi questionado sobre a confusão e se poder falar com Fernando Diniz depois, mas não disse nada. Com o empate em 1 a 1 no Maracanã, o Verdão se reteve à frente do brasileiro com 8 pontos de vantagens sobre o vice-líder Fluminense.